Fala pessoal do Fala Falador, sejam bem-vindos a mais uma entrevista, hoje nós estamos com ela, a incrível Letícia. Obrigada, não mereço tanto. Claro que merece. Ah, é isso. Então, João, eu vou começar, então, pela minha infância, o que eu me lembrar, tá? Bem resumido também. É o seguinte, o meu pai se chamava Natal Saad, libanês, a minha mãe, Geolanda, Falador Saad, né? Eles eram ótimos pais, e meu pai é uma pessoa muito íntegra, sabe? Muito querida por todos lá em Itaiassu, cidadezinha onde eu nasci, né? Bom, meu nome é, lógico, Maria Letícia Saad, Quintanilha, né? Então, nós tínhamos filhos, nós, eu tenho, né? Eu tenho Alceia e o Lies, né? Filhos do meu pai e da minha mãe, meu pai era viúvo quando se casou com a minha mãe, então ele já tinha quatro filhos, a Edith, que era mais velha, o José, o Benedito e a Filó. A Filó não foi criada com a minha mãe, ela tinha um aninho quando a mãe morreu e ela ficou com uma tia dela, que eram dois irmãos casados com duas irmãs. Então, ela ficou até há pouco tempo com eles, né? E... então é assim, eu era uma criança muito, sempre muito quieta, a gente não tinha com quem brincar, sabe? Não tinha uma vizinhança assim com meninas, né? Pra poder vir pra casa, porque naquela época a gente brincava, cada um nas suas casas, né? A gente tinha as págens, que são as babás hoje, minha mãe tinha duas, né? Então, era pro Lies, pra mim e pra Alceia, mas eles tiveram, elas tiveram pouco trabalho, né? Pelo menos comigo e com a Alceia também, a Alceia era três anos mais nova do que eu, não dava nem pra brincar com ela, né? E eu ficava com as págens, ficava lá pelo quintal, andando um pouquinho, minha casa era muito grande, quintal era grande e assim foi. Quando eu tinha um ano, o Lies era bem, bem falante, bem brincadeão, tinha os amiguinhos deles, tal, né? E Alceia ficava mais com a minha mãe, né? Que era menor. Então, quando eu tinha sete anos, eu entrei pro primeiro ano, que a escola ficava na frente, assim, na frente da minha casa, do fundo da minha casa. Aí eu fiz o primeiro ano, depois, então, vinham os tios de São Paulo, tio Felto, tio Atos, o tio Nilton, né? Vinha passar férias lá em casa, era uma alegria. E eles que tiravam as fotos nossas, né? E também depois a tia Nelly e o tio Jobs se casaram, foram pra lá em Rodimel, a tia Maria e o tio Arnaldo, né? Seus avós, quem mais? O tio Felto, a tia Norma. Eu sei que era uma época muito gostosa, a gente gostava muito deles, eles gostavam muito da gente, sabe? E era assim, íamos pra praça, tirávamos fotos lá, tal, tudo. E a vidinha continuava, minha mãe e meu pai, eles davam muito bem, e meu pai era muito católico. E ele, todos os domingos, ele ia pra missa e eu ia junto. Eu gostava sempre, sempre gostei de música, sabe? Naquela época era rádio, né? Minha mãe ouvia e eu gostava. E na missa, então, conforme o órgão tocava e o coral cantava, eu me balançava, me balançava e todo mundo achava graça, sabe? E quando era mês de maio, que nós estamos até agora mês de Nossa Senhora, os padres lá faziam todas as noites. A igreja ficava em frente a uma praça, aí faziam procissão, cada criança ou cada pessoa com uma flor na mão, íamos até a igreja e depositávamos lá pra Nossa Senhora. Nessa época, eles escolhiam algumas meninas pra se vestirem de anjo, sabe? E eu fui uma delas, que depois vai a foto, e a minha asa, segundo a minha mãe dizia, era a mais bonita de todas. Quantos anos você tinha, Letícia, nessa época? Eu tinha, eu acho que uns seis anos, sete anos no máximo, por aí. E eu, então, me vestia de anjo, meu irmão José, que era o mais velho, ele foi pra Jabuticabau comprar a bendita da asa, sabe? Eu sei que aí no dia 31 de maio tinha a festa na igreja e os anjos tinham lá suas funções, né? Eu sei que era muito bonito. E também eu me lembro bem de uma época que eu ia sempre na igreja, à noite também, e era a época de primeira comunhão dos outros, que eu era muito nova pra isso. Aí foram se confessar, todos eles, e eu, não sei porquê, fui junto, me confessei. Aí chegou no confessionário, eu falei, padre, o meu irmão judia muito de mim, sabe? Ele, assim, se bate em mim, briga comigo. Ou seja, você estava confessando o pecado do outro. Pois é, do outro. Aí o padre, na missa, falou, olha, vocês sabem que um dos anjos veio se confessar a Maria Letícia. Todo mundo caiu na risada nessa hora, né? E assim foi. Tinha o tio Amilcar, que morava lá, com a tia Delina, a Maria Alcéia, a Maria Lúcia, né? E o tio era muito amoroso, estava sempre em casa com a gente. A tia era também, mas ela costurava pra fora. A Alcéia e a Lúcia também iam pra escola, depois iam pra suas casas, a gente também nem brincava. Quando o Uliês terminou o ginásio, lá em Itaiassu, então não tinha colegial, não tinha nada mais lá. Então nós mudamos pra Jabuticabal. Ele foi pro ginásio e eu fui pra escola de aplicação Padre Achieta, que fazia parte do Colégio Santo André, um colégio grande, maravilhoso, um terreno imenso, que eu nem sei se calcular, se eram uns 10 mil metros de terreno. O colégio era imenso, enorme. Tinha umas meninas das outras cidades que eram internas lá, né? E essa Santo André era em Jabuticabal também? É, em Jabuticabal, é quando a gente foi pra lá. O Uliês foi pro ginásio e eu fui pro colégio. Fui pra escolinha, fiz até o quinto ano nessa escolinha. Eu adorava as freiras, sabe? Era uma colégio de freiras. Então no recreio eu nunca fui de brincar. E as freiras falavam pra mim, vai brincar, Letícia, vai brincar. Ai, madre, mas eu não quero, eu quero conversar com a senhora. E, bom, na época de manga, elas tinham manga no mar imenso, tinha manga no recreio e tal, pra criançada, né? Eu sei que eu fiz os quatro, cinco anos ali, muito alegres, muito felizes. E a Lúcia, nessa época, também já estava na escolinha com a gente. E depois nós entramos pro Colégio Santo André, na primeira série ginasial. A Lúcia junto comigo, Maria Lúcia, né? A Lúcia era mais velha, tava mais adiantada. Também no colégio. Aí eu sei que era gostoso o colégio, eu me dava muito bem com as freiras, todas elas gostavam muito de mim. Era uma criança, assim, reservada, mas conversava com elas. Tinha amiguinhas, umas duas, no recreio a gente passeava. E elas punham um disco, sabe? Na época, pra gente ouvir no recreio. Que legal! É, e eu me lembro muito daquela música francesa, La Mer, o mar, né? Eu me lembro até hoje dessa música. Ah, lembrança boa, né? Ah, lembrança boa, era muito bom o colégio. Mas, aí, em Jabuticabau, o Lies estava no ginásio, eu e minha mãe e meu pai, aos domingos, levantávamos bem cedinho, que a missa era às seis horas, no seminário. Nós íamos pra missa, o Céia ficava em casa dormindo, que ali não tinha perigo nenhum, né? E foi assim, eu ia fazer as compras, inclusive, eu era novinha, com 12 anos, eu já ia no mercado municipal, que não ficava muito longe de casa, eu fazia as compras da semana, carne, verduras, tal, né? E, aos domingos, a minha mãe fazia sempre esfirra. E a gente gostava muito, meu pai fazia quibe, eu que ajudava meu pai a moer a carne na época, naquelas máquinas antigas, né? De moer carne. E eu sei que foi, foi também muito bom. Deixa eu ver o que mais de lá, praticamente era isso aí. Aí, meu pai sempre tinha problema de pressão alta, e ele tinha, de vez em quando, uns pequenos AVCs. E eu sei que chegou um dia, que ele teve mesmo, e ficou seis dias na cama, e veio um médico até de Ribeirão Preto, tal, mas não teve jeito, ele faleceu. Quando ele faleceu, a vó Séia e a Tia Nelly ficaram preocupadas. Quantos anos você tinha, Letícia? Eu tinha 14, 14, né, até, uns 56, é. Eu gostava muito do meu pai, ele era muito quieto, mas assim, carinhoso, não saía de casa sem beijar a gente, sabe? Minha mãe também, tal, ela era muito preocupada com as roupas do meu irmão, para mandar para o seminário, vinham as roupas para lavar, e ela passava tudo com aquele capricho, punha perfume nas roupas, que os padres achavam até ruim com isso, sabe? E eu sei que aí, então, arrumamos a mudança, e ficou o tio Amilcar, a tia Adelina, e as meninas ficaram, né? E nós viemos de trem aqui para São Paulo, a vó Séia foi lá buscar a gente, e depois, então, veio a mudança, lá para a casa da Tia Nelly, e eu agradeço muito a Tia Nelly, o tio Job, inclusive tive a ocasião de agradecer há pouco tempo, antes dele falecer, novamente, tudo que eles fizeram por nós, né? E ficamos na casa, o Lie já estava no seminário, aqui em São Paulo, no Ipiranga, e ficamos na casa da Tia Nelly, eu, a Océia e a minha mãe. Isso já era os anos 60, assim, né? Não, não, isso é assim que nós chegamos para São Paulo, em São Paulo, em 56. Ah, 56, exatamente. Em 56, nós chegamos no final do ano, dia do aniversário do tio Job, em 20 de dezembro. Aí, em 57, eu fui para o colégio Sagrado Coração de Jesus, e na Pompeia, era bem longe da rua Catão, onde a Tia Nelly morava, nós íamos, eu ia com umas coleguinhas, a pé todos os dias, lógico, não ia pegar ônibus para ir até lá e voltávamos a pé, e a Océia, como era menor, a avó, a Tia Nelly ficaram muito preocupadas dela ter que andar até o colégio, sendo num outro horário que eu ia, né, do que eu ia, então arranjaram um colégio também interno para ela. Ela ficou, coitada, ela ficou um ano interna num colégio, que ela disse que sofreu muito, sentia muita falta da minha mãe e da gente, imagina se não, né? Então, essa põe a parte triste da infância dela, e da gente também, eu com... Daí eu fiz 15 anos em março, dia 1º de março, e o tio Job ia com a minha mãe e comigo, a primeira, a segunda vez, até o Ipiranga, para a gente tomar ônibus ali, tomava duas condições, tomava o bonde, na época, eu sei que de lá, daqui para... Ele foi umas duas vezes, depois eu ia com a minha mãe, certo? Novinha, novinha, mas eu sabia pegar com as condições, tal, voltar... Já era bem mais independente naquela época, né? É, era, era mais até do que depois, viu? As pessoas daquela época, em 14, 15 anos, eram bem mais independentes do que os jovens de hoje, né? Nossa! E depois, João, eu fiz um ano, a quarta série do colégio, né? Eu terminei, aí eu tinha me matriculado no Campo Sales, que era um colégio muito bom, era pago na época, sabe? E para continuar os estudos, mas aí eu teria que trabalhar durante o dia, com 16 anos, e ir para a escola à noite. Então, a avó e a Tia Nelly, eles ficaram preocupados, minha mãe deu isso sozinha, porque não tinha ninguém. Tinha a avó Cé e o vô Gênio, mas eles também já tinham idade, e não podiam estar indo me buscar, pelo menos, né? Aí, eu encerrei meus estudos. Aí, depois de ser de um ano, eu comecei a trabalhar lá perto da minha casa, da Tia Nelly, né? Eu trabalhei quatro anos, eu trabalhava no escritório, fiz curso de datilografia, e fui trabalhando lá, né? O pessoal todo gostava também de mim e tal, eles eram judeus. E tinha um senhor francês, judeu, que ele editava as cartas para mim, e eu escrevia a mão e batia a máquina. E com isso, eu fui aprendendo muito bem o português com esse senhor. Sabe? E eu era ótima datilógrafa. E, bom, aí eu fiquei quatro anos ali. E tinha uma senhora que trabalhava, o escritório era pequeno, umas quatro, cinco salas só. E na minha sala trabalhava eu, uma outra mocinha, e uma senhora também, judia, que fazia parte lá do povo, né? Dos donos lá da firma. E ela, o Carlos, então, já trabalhava na fábrica, que era encostada, uma sala encostada nos escritórios. E ele ia sempre pedir algum material que ele precisava, porque ele era desenhista mecânico-projetista, de desenhos de máquinas. Aí, quando ele precisava ir para o escritório, ele ia na minha sala falar com essa senhora, Dona Ida. E ela gostava muito do Carlos, porque ele sempre foi muito responsável, e dava conta direitinho, né? Levava as notas fiscais para ela, registrar lá, tudo. Então, ela dizia para mim, ah, esse senhor Carlos era muito bom para a senhorita Letícia. vocês podiam namorar. Mas eu falava, imagina, Dona Ida. Eu nem conheço direito ele, nada, pouco vejo, né? E tinha um rapaz que trabalhava comigo também lá, casado já, tal Álvaro. E ele gostava muito de mim e tal, a gente se dava muito bem. Então, a Dona Ida falava isso para ele, e ele ia lá para o Carlos, começar a passar essa conversa para o Carlos. E assim foi, foi, foi. Aí eu sei que nós começamos a nos interessar, é pela história, né? E aí eu ia à missa também, aí ele não morava, foi um dia dele de cruzeiro, né? São todos como irmãos para mim até hoje. E ele morava, assim, numa pensão. E ele era muito católico também, todos os domingos ia à missa, e na mesma igreja que eu. Ele morava lá perto de onde eu ia, na igreja. E um dia ele falou para mim, ele me esperou na saída da igreja, e falou, ah, lá no escritório tem muita conversa sobre nós dois, né? Você gostaria de dar um passeio comigo hoje à tarde? Eu falei, ah, tudo bem, né? Então, mas marcamos aí, eu fui para a Tia Nelly, ele foi para a casa dele, à tarde ele veio e me esperou na esquina, a gente começou a namorar. Só que o namoro, antigamente, era diferente, nem ainda mais no começo, a gente só passeava nas ruas, dava a volta para lá e para cá, parava na praça, perto da igreja, conversava, né? E aí foi, quando afirmou um ano de namoro, ele, a mãe dele passou mal e faleceu, de AVC também. Aí ele falou para mim, olha, só que eu quero me casar com você, mas antes eu gostaria de comprar alguma coisa, não ficar pagando aluguel. E assim foi, ele começou, né? Ele estava trabalhando, fazia muita economia, guardava dinheiro, foi ajuntando, e assim nós fomos indo. Quando apareceu a oportunidade, deu ir para o BC. O Lies trabalhava no Instituto Brasileiro do Café e tinha parentes da minha mãe que trabalhavam lá também, já tinha um de muita idade, tinha outro novo da idade do Lies, trabalhava lá. Eu sei que eu, por intermédio do Lies, fui fazer um teste. Não era como hoje, tem que prestar concursos, essa coisa toda. Eu fiz uma boa prova, né? De português e datilografia, que eles ficaram encantados com a minha datilografia lá. E eu sei que aí eu passei e fui para o BC. Aí foi uma época também muito boa. Eu tinha um chefe, dois chefes. Um era chefe e do outro chefe. O meu chefe mais, que ficava mais com a gente, eu escrevia as cartas, datilografava, fazia o serviço de escritório para ele. O senhor Triginelli, Ítalo Triginelli, ótimo, ótimo, uma pessoa maravilhosa. Eu sei que aí eu fui, tinha as colegas, que eu gostava de todo mundo, todo mundo gostava de mim. Era um prédio muito grande, de sete andares do IBC, sabe? Eu não saía muito da minha sala, que tinha meu serviço para fazer, mas eu me dava bem com todo mundo que aparecesse por lá e que eu via, né? E aí foi indo, foi indo, chegou a época do meu casamento. Aí eu, o Lies, já tinha saído de seminário. Ele ficou acho que uns quatro anos e saiu. Aí foi trabalhar, encontrou um emprego, tal, tudo foi trabalhando, tal, e nós, com isso, eu, com o meu ordenado e com o dele, alugamos um apartamento. Até foi a tia Cacilda, querida, né, tia Atos, ela passava sempre na rua Guaicurus e via esse apartamento para ser alugado. Então, ela falou para a minha mãe, nós fomos ver e dava para eu, para o Lies pagarmos, né, e nós nos mudamos lá da Tia Neili. Mas, com isso, eu até esqueci de contar quando a gente era, quando eu era pequena, né, nós vinhamos sempre para São Paulo nas férias. Às vezes vinha a família toda, às vezes só eu com o meu pai, a Céia, às vezes também vinha junto. Nós ficávamos na casa da tua mãe, né, da sua avó e do seu avô, né, sua avó ia esperar a gente na Estação da Luz, então geralmente era época de férias, aniversário do Tom, então a tia fazia as festinhas, os docinhos, os bolos, e eu aprendi muita coisa, assim, desse gênero com a Tia Maria, né, enfeitar bolo, docinho, eu adorava fazer essas coisas. E eu sei que, então, a gente ficava na casa da tua avó e da Tia Neili também, né, tinha o vô Eugênio que gostava muito de mim também, quando a gente morava lá, ele gostava muito de ir ao cinema e sempre falava Tita, me chamava de Tita, vamos ao cinema, hoje vai passar uma fita boa com a Libertala Marques, um filme italiano, então ele me levava no cinema, ah, era uma glória, né, era ótimo, é, e ele vendia roupas também, tecidos, e a minha mãe, quando eu precisava, comprava tecidos dele e a Tia Neili fazia toda a minha roupa com tanto capricho, inclusive meu vestido de noiro também, foi ela que fez. Bom, aí voltando para a Tia Maria e para a Tia Neili também, gostava muito de ouvir as novelas, né, na casa da Tia Neili, que ela pegava, ouvia, tinha honrado e tal, escrevia as receitas que ela tinha no meu, do livro de receita dela para o meu, caderno de receitas, e assim foi, e até o dia do meu casamento, tal, se eu esquecer de alguém, me perdoe, porque é muita gente, o tempo é muito curto. Tinha a Tia Tereza e o Tio Neili que moravam na frente da casa da Tia Neili, ali nasceu o Augusto, a tia também, nossa, sempre foi maravilhosa com a gente, no tempo que eles tiveram o bar, a gente ia sempre lá comer o pastel afogaça, que a Tia Tereza falou, pastel é famoso, e eu fazia depois, de casada também, e eu sei que, olha, eram os tios maravilhosos, o Tio Atos, o Tio Nilton, o Tio Gilberto, a Tia Laíra, a Tia Catarina, quando eu vinha, era pequena ainda, que eu vinha passar férias, eu ia na casa da Tia Catarina, tinha a Edinha, nós brincavamos de comidinha, os meninos também eram legaizinhos, sabe? Bom, todos eles sempre foram maravilhosos com a gente, os primos, os primos, eram a Edinha, a Eda, era o Carlos, que tem a minha idade, e o Zezinho, e lá na casa da avó já não tinha, tinha mais, então, na casa da Tia Nelly, aí, claro, quando a gente veio do interior, que eu estou retrocedendo, conforme vem, aparecendo as minhas ideias, aí tinha a Marilisa, tinha a Ana, a Cidinha, a Sandra nasceu bem depois, quando eu casei, ela tinha dois anos, e eu sei que aí, a Cidinha e a Ana eram muito apegadas comigo, a Marilisa já era mais velha, ela gostava de uma coisa que eu vou contar agora, eu não sei se ela vai se lembrar, A Cidinha estava comigo, eu estive com a Cidinha faz um mês, eu fui lá para a Bertioga, passar uns dias lá em Riviera, e aí a gente aproveitou, eu e a Carol, a gente aproveitou para passar lá, ela recebeu a gente super bem, Ah, mas ela é uma luta, ela é madrinha, tem a calça. que tinha 10 anos, essa coisa mais linda, uma belezinha, muito linda. Eu conheço os netos dela por fotos só, porque nunca cheguei a conhecer os netos da Cidinha, por incrível que pareça. Carlos trabalhava muito e eu não saía, então não conhecia. E, bom, voltando, eu nem lembro agora. Você está contando, você contou uma coisa que ela gostava? A Marilisa, a Marilisa, ela ia para a sala dela, pegava a revista, e acho que ela recortava algum recorte, não sei, eu sei que era uma papelada no chão, uma revistariada no chão, e a tia achava ruim, a Marilisa e tal, mas no fim, a Tia Nelly que pegava, limpava e catava os recortes. E, bom, eu sei que eu fui muito feliz nessa época que eu estava na Tia Nelly, né? Depois, a Alceia também, depois de um ano, ela saiu lá do internato e foi para a casa da Tia Nelly também, né? Aí, acho que ela chegou a estudar no coração de Jesus no colégio, eu não me lembro. daí nós mudamos, ela também passou para fazer o secretariado e foi para a cidade no colégio São José. Ela fez lá, se foi emulado, secretária. E eu continuava trabalhando, bom, aí vamos para o meu casamento, acho que eu já devo ter contado praticamente quase tudo, né? Dos tios, que eles eram legais comigo. Tem uma pergunta antes de você passar para o casamento, tem uma pergunta que é, tem duas aqui dessa época, o que você sentiu quando você crismou a minha mãe, a Maria do Rosário? Ai, eu tenho, ai, nossa, é isso aí, isso que eu tenho uma fotinho dela comigo e eu ia lembrar de contar, esqueci, lá em Jabuticabal, quando sua mãe nasceu, eu morava lá. Então, eles tinham, assim, contato com a avó e com o outro, por carta, com a minha mãe, só por cartas, né? E aí, a sua mãe e sua avó escreveu uma carta para a minha mãe dizendo que a Maria do Rosário tinha nascido e que ela tinha escolhido a mim para ser madrinha de crisma da sua mãe, sabe? Ai, nossa, meu Deus, eu não acreditei, eu falei, imagina, a tia Maria foi me escolher, eu tenho, acho que eu tinha 13, 14 anos na época, quando muito, né? Eu falei, nossa, com tantas pessoas lá, os tios, né? Já, com a família formada, tudo, ela foi me escolher, tal, papai, eu fiquei feliz da vida, imagina se não, né? Então, e é isso aí, e tenho muito, sempre tive muito amor pela tua mãe, tal, tudo, ela sempre ia lá em casa, depois de eu casar, morando na, 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 na Almirio Bernardo, lá no Pai de São Domingos, ela estava sempre lá, ela tinha muito carinho com as meninas, até hoje, né? Até hoje. Você, nossa, sua mãe, meu Deus do céu, eu tinha, com o Tom, o Tom pequeno, minha, eu tinha, com a tua avó, com o pai dele, a gente ficava lá, tal, e o Zé Arnaldo, então, o, eu já namorava com a Jaca, era casada, bom, deixa eu ir para o meu casamento, fazer alguma coisa do meu casamento, então, aí, a gente se arrumava sozinha, né? Porque, meu irmão já tinha se casado, com a Wanda, e já tinha a Meg, com um aninho e meio, né? E, bom, assim foi meu casamento, foi muito bonito, tenho até fotos aqui, que depois eu vou, pelo menos uma eu vou pôr, não é? Em que ano que foi? Foi em 66, nós namoramos cinco anos, João, cinco anos, para depois, dar certo, dele ter mais um dinheirinho juntado, já tinha comprado apartamento, vendido o apartamento, assim que ficou pronto, e, e ele comprou outro apartamento na Rua Fábia, pertinho da Tchaneli, sabe? Aí, mas nesse ínterim, o Lies ficou doente, e veio a falecer. Eu estava grávida da Ana Paula, de sete meses, imagina, né? A minha mãe, coitada, do jeito que ficou. Mas, aí, ela ficou muito, claro, ficou desesperada, coitada, né? Morando só ela, Oceia, e eu já tinha ido para o meu apartamentinho, na Rua Fábia. E aí, ela chorava muito, mas, bom, nem preciso falar, né? O que que aconteceu. Aí, ela pediu se ela podia ir morar comigo, e com o Carlos. Ela e a Oceia, né? E o Carlos gostava muito da Oceia, da minha mãe, nossa, meu Deus do céu. Aí, elas foram mudar, morar com a gente. nisso nasceu, daí a pouco, daqui a uns meses, nasceu a Ana Paula, e minha mãe sempre dizia que a salvação dela foi a Ana Paula ter vindo, e eu continuei trabalhando no IBC, e a minha mãe tomava conta da Ana Paula, né? Aí, eu trabalhei mais dois anos no IBC, era a vidinha de sempre, não teve mais novidade do IBC, nenhuma, tal, e eu morava numa vilinha, que, acho que, bom, a tua mãe, claro, chegou a conhecer, porque depois vocês moravam na Pedra Bela, né? E quase todos os dias à noite, eu ia com o Carlos e a Ana Paula e a Ana Cláudia pra lá. E o Zé, nessa época, era pequeno, e ele gostava muito... A Caio Braco? Não, aí eu morava na Anaé, eu morava ainda na Caio Braco, peraí, morava na Caio Braco, é, e íamos sempre na Vila Carolina, né? Eu já tinha Ana Paula, depois de três anos, nasceu na Cláudia. Nós íamos quase toda noite, uma vez por semana, pelo menos, na Pedra Bela, visitar, né? A tua mãe, a tia, o tio, o Tom, que já estava casado até, com a Bete, e... E o Zé Arnaldo. O Zé Arnaldo, nossa, tinha loucura pelo Carlos, sabe? Gostava demais, ele esperava, ele estava morto de sono, era a noite que a gente ia, mas ele esperava o Carlos chegar, aí o Carlos levava ele no colo, até a cama dele, sabe? Jogava bola com ele, quando a gente ia na Tianeli, eles iam também, moravam lá, vamos lá, vamos morar lá também com a Tianeli. Eu sei que foi assim, com os parentes foi isso aí, a gente sempre era muito apegado, muito com a Tianeli, com as meninas, a Cidinha e a... ainda, que elas eram menorzinhas, né? E eu sei que, bom, e a amizade continuou, né? Graças a Deus até hoje, né? Um pouco menos assim, porque cada um tomou sua vida, seu rumo, então a gente não se encontrava muito, o Carlos trabalhou demais, trabalhava de corretor de imóveis, todo domingo, tal, e então a gente ficou, mudamos por parte São Domingos, né? A sua avó e o seu avô, não, e o Tom e o seu Domingos compraram o meu sobradinho na vila, e eles foram morar lá. Eu tenho muita lembrança de lá, eu passei aniversário lá, até eles saírem de lá, acho que foi dois mil e... Eu posso falar em 2008, 2003, não sei. Sei, aí eu não sei. Eu fiquei um tempão, eu brincava, lá eu tenho muita lembrança dos vizinhos, dali do lado. Ah, então, isso. As meninas, as minhas meninas, claro, nasceram lá, né? E brincava com as meninas de lá, com o pessoal, tinha a dona Dolores, a dona Dolores, a dona Dolores me conheceu, a dona Dolores me pegou no nome. Isso, conheceu muito. Isso, então, ela ia todo dia na casa da sua avó, lá, né? Da dona Angelina. Tinha muita amizade. Tinha amizade também comigo, mas eu fiquei há pouco tempo. Bom, eu fiquei seis anos na vila. Depois eu mudei para o Parque São Domingos, e as meninas foram para a escola, pertinho de casa, né? Ficaram lá até... até o... até oitava série. Depois foram para o ginásio num... num... num bairro vizinho. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de lembrança lá. Ah, é. Aí que a tua mãe ia sempre na minha casa, tal. A tua avó também, né? E a gente... Com ele, com ele ficou mais amizade, assim. Aí a sua mãe mudou, né? Para cá, da Pedra Bela, foi morar na rua Camilo, né? E a vó Céia também, nesse interim, ficou ruinzinha. Depois foi morar com a sua avó, né? e saiu da Tia Nelly. E... E o que mais? Vamos ver. Faz mais alguma pergunta? A minha mãe conta... Minha mãe conta que a vó Céia... Ela já... Ela viveu bastante, até os 96, né? Isso, isso. Mas durante um tempo, ela ficou meio ruinzinha, da cabeça, e ela saiu para a rua pedindo dinheiro para as pessoas, as pessoas davam dinheiro para ela. E a minha mãe não achava ela na casa, foi atrás dela na rua. Ah, eu lembro. Depois, acho que, não sei quantas horas acharam ela, ela estava com, não sei, muito dinheiro, muito dinheiro ela tinha conseguido, aí eles foram fazer a compra do mês no mercado. Falou, sei. Oh, né? Tadinha dela. Jesus. Aí eu me lembro pouco, porque logo eu fui para o Parque Santo Minhos, né? Aham. O que... Não, que eu ia te perguntar também, da Tia Nenê, que ela era conhecida, como a mãe dos pobres. É verdade isso? lá em Itaiaçu, lá em Jabuticabau. Tinha um asilo lá, ela arrecadava mantimentos, e eu ia levar para o asilo. Sabe? E lá em Itaiaçu também. Lá em Itaiaçu também. Ela ajudou muita gente, muita gente, sabe? Mas é, pessoas mais necessitadas, tudo. Meu pai também, nossa, ele tinha tanta amizade, era padrinho de tanta gente, eles eram padrinho e madrinho. E, nossa, era um monte de gente de lá. Bom, João, e agora? Tem mais alguma perguntinha? Tenho, tenho. Conta um pouquinho da sua relação com os seus irmãos por parte do tio Natal, dos quatro irmãos. Ah, sim. Bom, então eu vou voltar. Pode voltar. Quando eu era pequena, quando eu era pequena, o Zé, eu era mais... A Edith se casou, acho que uns dois anos depois, antes de eu nascer, ela se casou, mudou para São Paulo. E teve o menino, e minha mãe, teve eu. Na mesma época, na mesma idade, com a mesma idade, eu e meu sobrinho. E tinha o José, que ele ficou um pouco mais em casa, e namorou uma professora, que a escola era em frente, como eu já falei, da minha casa, e a moça era professora e ficava hospedada na minha casa, porque os pais delas eram de Boticabau. E ele se casou com ela. Mas antes disso, ele me levava a passear a noite, de tardezinha assim, de bicicleta, sabe? Ele era bem amorosinho. Depois ele se casou, mudou de lá, o Dito também foi pegando uma idade maior, eu não me lembro mesmo, muito assim, de ter brincado com ele não, porque ele era bem mais velho do que eu, quando eu nasci, acho que ele tinha uns oito, nove anos já. E quando ele ficou mocinho, maior de idade, aí veio pra São Paulo, que eu tenho um tio, tinha um tio, o Chico Turco, que era irmão do meu pai, e ele veio trabalhar com esse tio. E nós ficamos lá em Itaiassu, ainda um bom pedaço, meu pai tinha a máquina de beneficiar algodão, né? Foi quando ele quis vender e comprou um engenho pra ficar, fabricar pinga, imagina, minha mãe não queria, mas ele teimou e foi pra lá. Sempre meio doente, nós tínhamos uma chacra lá, em Itaiassu, e no nosso festejo de São João, a gente também ia fazer festinha lá na chacra, né? Então, daí, dos meus irmãos, foi isso, aí continuou, a amizade, o Zé era que nem cigano. Ele mudava, mudou pra Monte Alto, depois pra uma cidade perto, depois foi pra, pra, pro estado de São Paulo, eu nem me lembro o nome, numa pedreira, lá, sabe? Começou a trabalhar lá e ele teve também quatro filhas e um filho, o João, também, João, que a gente tem amizado por telefone só, até hoje, porque a gente quase não se viu mais. E ele também faleceu, o Zé, com quarenta e poucos anos também do coração, o Dito, que viveu mais, ele ia sempre em casa, na minha casa, depois que eu casei também, ele sempre ia pra lá, tinha os dois filhos, e eu sei que daí, a gente, lógico, ele morava em Santana e nós pra cá, no Parque São Domingos, a gente se via há pouco, né? Depois ele ficou doente, faleceu, tal, e deles eu tenho essas lembranças. Da Edith também, que ela morava na Mó, que eu ia sempre na casa dela, brincar com ele, já teve um casal de filhos, a gente se dava bem, meu sobrinho faleceu, e minha sobrinha, a gente tem amizade até hoje, a Rosa Letícia. Então, é isso aí, João, deixa eu ver, o que é mais. Aí, as meninas, eu tinha vizinhas ótimas, lá no Parque São Domingos, sabe? Uma, inclusive, é minha comadre, foi madrinha de Crisma, da Ana Cláudia, o pessoal do Carlos, que morava em Cruzeiro, nas férias, a gente sempre ia passar com eles lá, todos ótimos, a gente, meus sobrinhos, filho do irmão do Carlos, o Sérgio, a Lúcia, e a gente tem amizade, até na semana passada, a Ana Paula nos levou para fazer uma visita para eles, que já tem, de mando o Carlos velhinha, só tem três agora vivos, não, três não, quatro, a Laide, o Sérgio, o Carlos, e a Ana, que mora em Londres, com a filha dela. Então, a gente esteve lá para visitar, que o Laide e o marido estão bem velhinhos, com 90 e poucos anos cada um, bem doentinhos já, e passamos umas horas com eles, e passamos outras horas lá, almoçamos na casa do Sérgio e da Lúcia, com meus sobrinhos todos, que a gente, desde pequeno, ia para lá, as meninas adoravam, ia para Cruzeiro, tem uma serra linda, maravilhosa, da Mantiqueira, que de lá se avista maravilhosamente bem, e eu sei que é isso, a gente tem amizade, como se eles fossem meus irmãos também, né, e aí eu sei que nós ficamos, moramos 32 anos, lá na Almirio Bernardo, no Parque São Domingos, né, as meninas se formaram lá, casaram lá, aí Ana Paula conheceu o Augusto, depois de um ano, um ano e pouco, se casou também, e morava na mesma rua que eu, tinha o Mário Henrique, que era o amor da nossa vida, na época, né, e depois ela teve o Cacá, depois de um ano e pouco, veio o Cacá também, que era outro, viviam em casa, né, porque era na mesma rua, tal, e a Ana Cláudia veio, casou depois de quatro anos da Ana Paula, foi isso, né, Ana Cláudia? É. E quatro anos depois, logo em seguida, veio a Ana Cláudia, a Clarinha, aí nisso eu falei, meu Deus, agora a Ana Cláudia era bem apegada com a gente também, e eu falei, e agora? Ela vai trabalhar, né, ela ficou grávida logo, e como é que fica? Aí vem a criança, tal, e como é que vai ficar, papapá, falei pro Cacá, a gente podia vender a nossa casa aqui, e comprar uma casa em outro lugar, né, e a Ana Cláudia morar com a gente. Aí a gente conversou com o Marcos, com a Ana Cláudia, a gente se dava muito bem, graças a Deus até hoje. Ela é a filha, o anjo da guarda, né, Ana Paula já mora em Sorocaba, foi morar pra lá, então é amada como, como ela, né, como todos. E os meus netos também, aí veio a Maria Beatriz, que é uma gracinha também, já tá com 15 anos hoje. O Mário Henrique, já vai se formar advogado no final do ano. O Carlos Eduardo entrou pra medicina, agora esse ano, né, ela tá com 20 anos, e a Clarinha tá com 17, e... nossa, ela se apegava comigo, que ela me estragou todas as tarraxinhas dos meus brincos. Ela gostava de passar a mão na orelha, sabe? E eu hoje não uso brinco de tarraxa só por causa dela, viu? Agora ela não vai querer fazer isso, né, mas meus brinco ficaram sem tarraxa e foi ficando. E depois veio, logo em seguida, veio depois de dois anos, ou três, né, naquela hora, acho que veio o Dudu, aí veio o Duduzinho, três anos e meio, que agora tá almoçando. Duduzinho é feliz, né? Ah, o Dudu é feliz, nossa, é uma madraça. Não, eles todos são queridos, né, imagina nasceram. Eu tenho muitas boas lembranças deles, já eu sou um pouco mais velho que eles, mas lembro de brincar, de jogar bola. Não, você sempre foi amorosíssimo conosco até hoje, viu, querido? Nossa, a gente te ama muito, tua mãe, então, ai, meu Deus, a tua mãe, agora, né, quem tem mais contato é com ela, né, das primas todas, é com ela. Eu falo de vez em quando com a Marilisa, com a Cidinha muito pouco, e a Ana, né, infelizmente foi, a Simone, agora aconteceu um fato engraçado, eu tô com artrose nos braços, aqui nesse braço, e no outro. Então, tô fazendo fisioterapia aqui perto. Aí, um dia eu fui na fisioterapia, tinha uma moça lá, e a gente, às vezes, na saída, conversava, e ela conheceu a Ana Cláudia também, essa moça se chama Flávia, aí, elas me ajudam a subir uma escada, tem uma escadaria louca pra subir, e eu também tenho prótese nos joelhos. Aí, conversando com essa moça, ela perguntou, né, quantas filhas eu tinha, aí eu falei, eu falei, ah, uma mora em Sorocaba, tal, e ela falou, ah, mas a senhora também veio de Sorocaba? Eu falei, não, minha filha morava perto da minha rua, no Parque São Domingos. Aí, ela falou, ah, meu pai mora no Parque São Domingos, perto da igreja. Eu falei, ah, então, eu tenho uma prima que morreu, não faz muito tempo, e morava lá perto, tal, por lá, rua, tal, não sei o quê, e tem a Simone, e o Marcelo, não, tem a Ana que faleceu. Aí, ela falou, por acaso, ela tem a filha chamada Simone, o filho chamado Marcelo? Eu falei, é, ela falou, ai, mas olha, eu sou amicíssima da Simone. Nós fizemos o prézinho juntas, e a primeira comunhão também, inclusive a avó da Simone, a Tia Nelly, frequentava a igreja lá da Água Branca, né, com o padre Moura. Aí, elas duas iam fazer a catequese na igreja, né, iam para a casa da Tia Nelly, as duas, moravam também no Parque São Domingos, né, como eu também, elas iam para lá, ficavam na casa da Tia Nelly, e depois o César passava e levava as duas para casa. Eu sei que elas, depois de tantos anos, elas têm amizade até hoje. Aí, faz pouco tempo, eu falei, ai, Flávia, que bom, fiquei tão feliz com isso, que fazia tempo que eu não via Simone, desde o passamento da Ana. Aí, elas vieram aqui uma tarde, tomaram café comigo e tal, e parece que logo a Simone vem outra vez na casa dela, e eu falei, bom, então vamos fazer outro mês, um cafezinho lá em casa, né? Então, é isso aí, a minha vida é isso aí, se resume no Carlos, nas meninas, né, e Ana Paula já está sempre aqui, uma vez por mês, mais ou menos, às vezes mais passado, mas a gente se fala toda semana, a outra coisa. é gostoso ouvir você falar das histórias, e ver quanta gente é envolvida na sua vida, né, quanta gente... Pois é, mas tem muita gente que... Deixa eu falar um pouquinho agora, que é o da tia Tereza, a tia Tereza sempre foi nosso, o amor da nossa vida, junto com a tua avó, com a tia Nelly, com a tia Norma, que olha, a tia Norma fez o meu bolo de casamento, sabe? Eu amava demais, até pequenininho, o tio Feltro também, o tio Atos, a tia Cacilda, as meninas, o Fernando, a Ângela, né, quem mais, meu Deus? Então, e a tia Tereza, né, teve o Augusto, tal, tudo, eu cheguei aí na tia Tereza, na casa ela morava com a madrinha dela, era uma síria também, libanesa, acho que era libanesa, e ela passava muito mal na gravidez dela com o Augusto, a gente ia até lá, tal, então, depois a tia tinha o bar, né, que eu falei que a gente ia comer o pastel, o pastel da tia Tereza, e aí ela ficou sendo a nossa costureira, né, a tia Nelly se aposentou, e a tia Tereza fazia as nossas roupas, né, e o vestido de casamento da Ana Paula foi ela que fez, a minha, meu vestido também, da Ana Cláudia também, pro casamento da Ana Paula, e pro casamento da Cláudia, ela costurou o meu vestido, e o vestido da Ana Paula, o da Cláudia foi uma parente do Marcos, que costurou, e a gente gosta muito também, bom, a tia Tereza é o amor, né, eu falo pra ela, ela, eu amo vocês, e o Carlos brinca com ela, porque tia, muitos anos atrás, tia, a senhora não vai comprar um sítio, a senhora não vai comprar umas cabritinhas, põe umas cabritinhas lá, e olha, não é que deu certo, o Augusto tem um sítio lá, né, na praia, e a tia tem cabritinha dela, inclusive, lá, sabe, e a gente se fala, né, pro telefone e tal, e, eu fiz a entrevista com ela esses dias, esses dias, uns meses, eu fiz a entrevista com a tia Tereza também, eu vi, eu vi a entrevista, nossa, a gente se ama demais também, é a única que sobrou, né, a tia Laís também, olha, a tia Catarina, a tia Catarina, quando eu ia, era pequena, ia na casa deles, brincava com a Edinha, ela falava assim, Eda, Deda, Deda, vai lá na lojinha, que ficava lá perto, vai comprar umas linhas, e um tecido já, pintado, que eu vou ensinar a Letícia a bordar, e ela me ensinou, os primeiros pontos, hastes que eu faço até hoje, né, fazia, ela, a tia Catarina também, era muito amorosa, os meninos, o tio Ninho, a tia Cacilda, né, com a Ângela, o Fernando, nossa, é uma gracinha, ai gente, quem mais, João, talvez esqueci de alguém, da tia, da, 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 eu não escrevi nada, viu, eu não escrevi nada, da tia, a tia Egli, tio Wilson, Gilberto, ah sim, a tia Egli, são muito mais velhos, muito, a gente também tinha, nós mudamos logo para São Paulo, né, meu pai faleceu, eles ficaram lá, eu amava muito a bebê, inclusive, quando ela ia lá em casa, em Caiaçu, ela dormia comigo, ai, ela era mais mocinha, mais velha que eu, né, gostava muito, sempre gostei demais da bebê, da Vilma, inclusive, há uns anos, quando as meninas eram menores, a gente esteve na casa da Vilma, por umas duas vezes, até com as crianças da Ana Cláudia, depois, e a Vilma faleceu, né, tal, mas aí ficou a filha da Vilma, a gente ficava na casa dela, a Natália, também é gente muito boa, nossa, ótimos, e tinha o Valdir, né, mas eles já ficaram mais separados, eu telefonava, falava muito com a Natália, filha da Vilma, e telefone, mas depois eu também, ela mudou, e não me deixou o telefone, a gente sabe dela pela filha da bebê, a Ana, né, a Ana também é uma gracinha, a gente teve no casamento dela, eles moravam em Ribeirão, agora ela mora em Campinas, e a bebê mora com ela, mas está bem doentinha já também, sabe? Ah, é um, são muito, eram a, a avó, a tia Nenê falava, né, nós éramos, pode falar a você essa frase, que nós éramos em, éramos em, né, ela falava em, éramos em 11 irmãos, né, éramos 11 irmãos, e faleceu uma, né, quando a avó ficou grávida, tal, a primeira filha da minha avó, da minha avó, faleceu, logo que nasceu, coitada, ela ficou muito triste, depois eram, eles moravam no sítio, lá em Itaiassu, o Lies quando nasceu, era o ídolo deles, até, até moço, até entrar no seminário, ia sempre na casa da sua avó. Eu acho que a diferença de idade, da primeira filha para a última, que é a tia Egli, para a minha avó, Marili, era quase 20 anos, né? Isso, então, a sua, foi, é muito, isso, é, só que a minha mãe sempre falava, que quem criou a sua avó, foi ela. Quando a minha mãe casou com meu pai, mudaram, ela mudou do sítio e foi para Itaiassu, a sua mãe, a sua avó, teve que ficar uns tempos com a minha mãe, até ela se acostumar mais e voltar. Aí não, aí quando eu nasci, eles mudaram para São Paulo, sabe? Aí a gente é, aí a gente vinha passar as férias, como eu falei, tal, tudo, tudo, né? Ficava na tua avó, na tia Egli, e assim foi a nossa vida até hoje. Tem um documento que fala da, que acho que é o Céia, que me passou, para fazer a árvore genealógica, o casamento, o casamento da sua avó, da minha bisavó, o Céia, ela foi lá, casou no dia, se eu não estou enganado, 15 de outubro de 1906, ou 1904, não lembro. É, casaram depois. É a mesma data, essa data é a mesma, do casamento da Vitória, da minha irmã, que é 15 de outubro, só que em 2017. Olha, isso mesmo, eles se casaram em São Paulo, em São Paulo, depois que mudaram para São Paulo, que eu vou, e a avó se casaram. Eu tinha até me esquecido disso já, viu? É isso aí, é isso mesmo, que interessante, né? Foram, se foi em 1906, foram 110 anos depois, a Vitória, a bisneta dela, casou na mesma data. Nossa, gente, é coisa de Deus mesmo, né? Eu agradeço muito a Deus, eu agradeço muito a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho de Santo. Primeiro, por a gente ser católica, sempre teve religião, desde os antepassados, todos, que eu rezo todos os dias, por todos eles, né? Todo mundo, graças a Deus, católico, e os que não são católicos, são pessoas direitas, e tem Deus no coração, né? Como a gente, e a Ana Cláudia agora, ela é catequista na igreja, tá sempre na igreja aí, prestando serviços, e eu sei que agradeço muito a Deus, pela família toda, que os antepassados todos, e todos vocês, todos nós que aqui estamos ainda, né? Agradeço muito, a gente vê muito, a gente vê muito, um do outro, na criação, e no jeito de ser, no carinho, o amor, eu falo por mim, que eu sinto o mesmo amor, que eu sinto com a Tute, que eu sinto com a Andressa, com a Bi, as minhas primas, o mesmo tratamento eu tenho, quando eu tenho com a Ana Cláudia, com a Ana Paula, nossa, você fica carinhosíssimo com elas duas, as minhas, o carinho que eu recebo do meu tio Zé, do meu tio Tom, é o mesmo que eu recebo, quando eu fui ver a Cidinha, quando eu fui ver a Cidinha agora, eu senti como se eu tivesse, na cara do meu tio Tom, eu senti como, é a mesma coisa, é a mesma coisa, o sangue é o mesmo, o sangue é impressionante, é impressionante, e o teu pai também, a família dele, a avó Júlia, você sabe que eu tenho a bengala do seu avô, até hoje comigo, eu preciso dar para alguém, eu esqueço de dar para a sua, sabe por quê? Então, acho que para a sua mãe, depois ela dá para vocês, era uma bengalinha de homem mesmo, sabe? De mulher é reta, dele tem a curvinha assim, e minha mãe diz, a tua avó deu para minha mãe, porque minha mãe precisava de uma bengalinha, e ela deu, e está guardadinha no meu guarda-roupa, até hoje eu esqueço, de dar para a sua mãe, quando eu era criança, eu tenho uma única, única não, eu tenho duas lembranças da sua mãe, da tia Nenê, eu lembro, meu aniversário lá na Caio Grato, eu tinha três, foi de três anos, foi daqueles bananas de pijão, ai, eu lembro, você lembro, lógico, imagina, era a Andressa e a Karina, eram as duas, isso, nossa, elas eram ótimas com você, então até agora, né? Eu tinha medo, né? Mas eu lembro que no, no, na fita que eu tenho, mostra a minha avó, do jeitinho dela, né? Isso. A sua mãe ainda estava andando, sim, minha mãe estava bem, foi comigo, provavelmente foi comigo. Depois que ela já estava acamada, eu até escrevi agora, no grupo dos foladores, eu escrevi, eu tenho a lembrança dela, já deitada, assim, né? Mas eu lembro que eu fui visitar, não sei se foi na sua casa, se foi na casa da Alceia, acho que foi na Alceia, ela já estava ruimzinha, ela ficou dois anos na casa da Alceia. E aí eu lembro que eu fui, a gente subiu, pra ver, acho que ela ficava no quarto, na parte de cima, né? Isso, isso. E a gente ficou lá em cima, conversando, e depois a minha mãe, eles desceram, e eu fiquei no quarto, brincando, e a tia neném estava lá. E aí ela, e tinha um sininho que ela tocava, pra chamar o outro enfermeiro. isso mesmo. Aí ela falou assim, filho, pegue esse sininho, toca ele, pra você ver o que acontece. Eu tenho até o resto, lembra-se, eu peguei, e fiz assim, não deu o sininho, isso. A enfermeira subiu, falou, dona Nenê alguma coisa, não lembro como ela chamava, dona Nenê alguma coisa? É, é, é empregada dela. Aí ela falou assim, não, mas eu não toquei o sino. Ela falou, mas eu ouvi, não, mas eu não toquei o sino. Aí a empenheira desceu toda confusa, ela olhou para mim e deu risada. Assim, pegamos ela. É, coitada. Então, eu falei pouco da Océia também. A gente fala tanto, fala tanto, que acaba passando, né? Aí a Océia também... Vou dar um apagão aqui, que eu tive um problema técnico, João. Tudo bem, não tem problema. Pode ir falando, Letícia, a gente está ouvindo. Então, aí quando o Lies faleceu, a Océia foi morar junto comigo e com a minha mãe, lá na Caio Graco. Daí ela conheceu o Paulo, que era vizinho, acabou se casando com ele. Depois a Océia trabalhava, graças a Deus ganhava bem, conseguiu comprar o apartamento pertinho lá da minha casa. Gente, tivemos algum problema aqui, a Letícia saiu. Acho que caiu a conexão. Acontece, né? Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu mandar uma mensagem para a Ana. se ela consegue voltar aqui. E vamos lá. Muito gostoso, né, gente? Ouvir, saber dessas histórias da Letícia. Ela vai falando e eu vou... Eu vou, assim, linkando com os acontecimentos, né? Que a Océia já contou, que a Tia Tereza também contava, então, do bar. São coisas das entrevistas passadas, que eu vou fazendo uma ligação, né? E vai ficando até mais claro para mim, né? Voltou? Voltamos, voltamos. Bom, onde que eu estava? Na Océia, então? Na Océia, que ela casou com o Paulo. Isso, então. Aí ela comprou o apartamento, eles mudaram lá para o apartamento, ficava pertinho da minha casa e tal. Depois eu mudei para o Parque São Domingos, e aí elas ficaram mais um tempo. Depois nasceu o Zé também, que era uma gracinha, Nossa Senhora, como a gente gostava dele. E nasceu o Fábio. Aí, quando o Fábio nasceu, a Océia foi para Campos de Jordão, que ela alugou uma casa lá, que o cunhado dela tinha feito um serviço para a dona da casa, e o cunhado dela era muito querido também pela dona da casa, e acabou alugando a casa para a Océia. Aí eu fui com as duas minhas, minhas menininhas, aí fomos passear lá. O Fábio, acho que tinha um mês de idade, mais ou menos, se eu não me engano, ele era bem pequenininho, sabe? E depois, então, de muito tempo, aí a Océia quis vender o apartamento dela. E perto da minha casa, na rua paralela, tinha um apartamentinho, uma casa para vender, um sobrado, sabe? Aí eu passei de lá e vi a placa, vende-se. Aí eu falei para a Océia, o Océia, tem uma casa para vender aqui, vem ver, né? Você está procurando casa? Olha, ele não está aparecendo de tudo. Você está fugindo. A câmera, a câmera saiu, a sua câmera, Ana. A minha? Voltou? Voltou, voltou. Então, não voltou, não voltou tudo. Você não voltou, porque você está com o rosto muito para baixo, João. E eu voltei? Não, eu estou aqui, está me vendo? Ah, está. Então, agora eu estou aí? Estou aqui também? Sim, está ótimo, está perfeito. Então, aí a Océia foi ver o sobradinho. E ela gostou e vendeu o apartamento dela e comprou lá. Deu tudo certinho, né? Nós moramos, então, nem sei quantos anos lá. Bom, até o Fábio Casar, o Zé Casar, tal, né? Aí eles iam no grupo escolar perto de casa e as minhas meninas já tinham saído, tinham ido para o colegial. Aí eu ia nas reuniões do Zé, quando tinha reunião de escola, e eles estavam sempre lá em casa, né? Com a minha mãe, minha mãe morava com ela. E eles iam todo dia lá para a minha casa, depois iam para a natação, a mocinha que tomava conta deles levava para a natação, passavam lá em casa, aí eu fazia os lanches quentes para eles, para os dois, e estavam lá em casa. Depois de um bom tempo, nasceu o Paulinho. Aí a Océia ficou um tempo sem trabalhar, mas depois... Pode falar, pode falar. Depois ela voltou a trabalhar. Ela voltou a trabalhar, então o Paulinho era pequeno, e tinha a mocinha que ficava na casa dela, tal, tomando conta, tal, minha mãe junto lá, tomando conta dos três, né? Mas o Paulinho ficava mais comigo. Ele era pequeno. E saiu de novo. Eu vou, assim que ela voltar, eu vou perguntar sobre o manjar. Porque lá, uma vez a gente foi para... Eu e minha avó, a gente foi comer... Vamos fazer um almoço lá na casa da Letícia, né? E ela fez um manjar turco delicioso. E eu sempre estou para perguntar a receita desse manjar. Oi. Voltou, voltou, voltou. Então, aí o Paulinho era o menorzinho, né? E ficava muito lá em casa. Nessa época eu dirigia, então pegava ele, ia fazer alguma compra, tal, levava ele junto, tal, ele me chamava de man. Eu estava na pia, ele grudava na minha calça, comprida, e chamava, puxava a minha calça, e, mãe, mãe, nossa, ele, nossa, mas ele tinha um amor por mim, e pelas meninas também, e até hoje ele é bem amoroso com a gente. Os outros dois são, mas já é diferente, não foi criado comigo, né? O Paulinho foi mais criado comigo. E a gente se dá bem, tal, tudo, Alcea também, ela que vem mais para cá do que eu para a casa dela, né? Que eu parei de dirigir, e a Ana Cláudia tem as coisas dela para fazer, tal, tudo, então, é longe, né? E a Raposo é uma estrada muito ruim, então é assim, mas graças a Deus está tudo em ordem com todos, né? A gente vira e mexe segura. Conta para mim, antes da gente terminar, eu quero só saber uma coisa, que eu sempre estou para te pedir, eu sempre esqueço, o manjar. O manjar, exatamente! Eu malandro, mas eu, depois que eu mudei para cá, eu já fiz o manjar para você. Você esqueceu? Não, não esqueceram, eu quero saber a receita. Ah, filho, a receita eu passo para tua mãe, você quer já a receita? Se você souber de cabeça, porque aí eu vou ficar sabendo. Olha, filho, não tem muita receita, eu faço a olho. É, o leite, um litro de leite, dois vidros de leite de coco, quatro, cinco, seis, umas oito colheres de maisena, açúcar a gosto, sabe? Então, e coco, eu ponho o coco também. E aí, quando fica pronto o creme, eu despejo num pirex, e deixo uma parte na panela. Aí coloco umas duas colheres de chocolate na panela, volto para o fogo, mexo bem, espero ferver, porque se não fizer isso, o chocolate desanda depois. Aí você, aí mistura, põe em cima da parte branca, do manjar, e dá umas mexidas com a colher, faz mármore, sabe? É só isso, filho. E sabe, a tua noiva, a Carol, a Carol, a mãe fala que ela é ótima na cozinha, que ela é uma belezinha, né? Estou louca para conhecer. Então, beijão para ela, fala para ela que eu sei que ela cuida muito bem de você. Só que ela precisa cuidar um pouquinho menos para você entrar numa linha melhor, né? Você está mais magro um pouquinho, não é? Você não está um pouquinho mais magro? Eu dei uma emagrecida no começo do ano, agora voltei um pouquinho, agora eu vou voltar. Agora eu estou numa... No regime, na dietinha, né? É, filho, precisa. Vocês são muito novos. O Mário Henrique também está tão gordinho, sabe? Aí precisa emagrecer. São muitos novos ainda para ficar gordinho assim, né? Essa parte você pode editar, hein, João? Isso, é. Essa tem que deixar... E essa parte todo mundo vai achar ruim. Os gordinhos vão achar ruim. Eu estou falando tudo isso. Eu estou... Viu, João? Estou levando. Então, mas a Carol, a família dela foi gente muito boa. Tua mãe gosta demais de todos eles, né? E ela cuida bem de você na comida, só que agora tem que passar mais para o outro. Você sabe que ela faz marmitinha. Ela faz marmitinha. Faz, é. Tua mãe falou. Tua mãe falou. Não é por falta de cuidado, não. De cuidado dela, não. Eu sei. No final de semana, a gente quer fazer uma coisa diferente. Isso. Ela quer inventar uma coisa, né? Não, está certo também. Se privar de tudo também não dá, né, João? Depois você fica muito sentado, muito parado também. É isso, né? A gente engorda mesmo. Não tem jeito. É. Então, mas o manjar, qualquer coisa, qualquer dúvida, tua mãe torna a passar a receita. Pode deixar. Né? Pode deixar. Olha, já acabou? Não, estamos acabando aqui. O que é para a gente finalizar, então, suas considerações finais aí da nossa entrevista. Certo. Certo. Da sua vida. Certo. E é isso. Então, é como eu falei, eu amo todos vocês, fico muito agradecida por esse trabalho lindo que você está fazendo, de resgatar o passado de todo mundo, né? O presente agora. E outra vez, agradeço a Deus pela amizade de todos, são todos primos, primas, tios, tias, tia Tereza Maravilhosa, os outros todos, tios, tias, sempre no coração da gente, né? E com muito amor, e eu sou de rezar muito, eu rezo sempre por eles todos, todos os dias eu assisto à missa, dia parecida, e ponho todos em oração, nome por nome, sabe? E dos que estão vivos, então, né? Mas ainda dos que estão mais doentinhos, às vezes, tal. E eu agradeço muito, então, João, agradeço muito a você, quero que você tenha uma vida muito feliz, muito linda, junto com a Carol, tá? Uma família bonita, com filhos lindos, e abençoados, como vocês são, todos vocês, né? Seus pais, a Vitória, o Ravi, o Cleverson, o Emerson e o Rô, que eu amo demais, e espero a visita de vocês, qualquer hora. E, né? E quando você vier, fale que eu faço, bendito manjar pra você. Que delícia. Tá bom pra você. Assim a Carol experimenta o meu manjar também. Sim, sim. E o que eu quero? Deus te abençoe muito, viu, João? Amém. Eu que agradeço muito pelo seu tempo. Imagina, imagina, que isso. Agradeço a Ana Cláudia também, de disponibilizar aí o celular, né? Na praia. Passa a penda, mas foi, né? O João, então, a Ana Cláudia depois põe algumas fotos, e eu tenho um álbum muito antigo aqui, que era da minha mãe, tem várias fotos de todos os tios, da vovó, da avó, né? E do Vogênio e tal, e ela vai passando cada vez, ela vai pondo de um no grupo, tá? Algumas fotos, também todo mundo vê, né? Que acho que quem tem mais, até sou eu, nesse álbum, que às vezes fica muito guardado, e a gente não pega sempre pra ver, tá bom? Mas eu vou passando pro pessoal todo ver. Um beijo pros meus queridos parentes todos, primos, primas, tios, e todos, 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 e seus familiares, tá, queridos? Um beijo pra Bete, pras meninas dela também, tá? Pra todos mesmo, viu? Meu agradecimento, meus beijos, tá? Eu amo vocês. Ah, que muito, muito gostoso da Recíproco, também amamos muito você e eu, particularmente, bastante também. Obrigado pela entrevista, e a gente se vê na próxima, próxima, se Deus quiser. Isso. Vamos ver quem será o próximo entrevistado. Ah, tô querendo ver, viu? Tem muita gente ainda, viu? Tem muita gente, ó. Tem, tá bom, querido. O Cidinha, a Maria Elisa, ó, fica esperto. Isso, isso, a Liza, a Cidinha, a Ângela. Estão cozindo, elas estão cozindo de mim. O João, da tia, do tio Gilberto e da tia Laí, né? O Carlos, da tia Catarina, do tio Ninho, né? A gente tem pouco contato, mas o João tem o telefone dele, tal, tudo, né? Quem sabe você pega ele também pra falar um pouquinho. Ninguém vai escapar. Isso aí, João. Tá certo, querido. Um beijo, então, viu? Deus te pague. Amém. Beijão, querido, tá? E bom você também.